Um jogo assim, pra ficar na história, já que o time precisava dar uma vitória e ganhar do líder, com a sua torcida, dia especial, dia dos pais, é pra ficar na história do Vila Nova, né? É um grande resultado, né, cara? Em cima da cobrança, todo dia no Vila Nova é uma cobrança, vários boatos que surgem, e a equipe conseguiu se corresponder hoje, ter tranquilidade, fazer um grande jogo, e graças a Deus a gente conseguiu essa grande vitória. Marco Martinez que me trouxe, teve alguns conselhos e não queriam. E aí a prova é em campo, né? Você tem que provar em campo. Tenho provado em campo, graças a Deus, fui feliz e mostrei todo o meu potencial. Boa tarde iluminada. Tarde iluminada, sou Vila Nova Nova, cara, sempre que eu entrar aqui, vou dar a vida aqui pra esse clube. O time tá focado, realmente, sempre esteve. A derrota lá em Caxias foi devido a duas falhas individuais, mas é futebol, futebol é assim mesmo, acontece. Mas a gente mostrou que aqui no Serra Dourada a gente manda. Bom, o que eu achei interessante é que o Pedro Júnior fez questão de dizer que tá aqui por sua causa, você que brigou pela permanência dele, e ele dedicou a vitória hoje só pro senhor. É, quando eu fui trazê-lo, né, eu tive algumas opiniões contrárias, né, a trazê-lo, mas é coisa normal, futebol é assim mesmo, todo mundo, cada um tem a sua opinião, mas é coisa normal. E eu bati o pé e o trouxe. Então, ele pode dizer isso, que fui eu que bati o pé, né. Como é pra você, depois de dar uma goleada, vencer o Madureira aqui no Serra Dourada por 5x1, haja visto que surgiu rumores de que uma derrota você poderia até perder o cargo no comando técnico do Vila? Isso aí não existe, né, mesmo porque vocês sabem muito bem que eu sou um cara muito tranquilo, cara, e tenho o respaldo da diretoria, tô fazendo o meu trabalho, procurando fazer o melhor meu, agora, as coisas iam dar certo. E não é por essa vitória de hoje, não, isso aqui já passou, isso aqui já é passado, nós temos que pensar no Macaé, o próximo jogo, esse 5x1 já, isso aí pra mim eu já dirigi já, já acabou pra mim, já tô pensando no Macaé.